A lesão de menisco precisa de cirurgia. Existem basicamente dois tipos de lesão de menisco, a degenerativa e a lesão traumática. A degenerativa acontece em um menisco que já não está saudável. Essas lesões, geralmente, a gente não faz cirurgia, exceto algumas circunstâncias. A lesão traumática é aquela lesão que acontece durante uma torção, naquele menisco que é saudável. Nesse menisco, a gente faz a cirurgia para preservar o menisco, para dar ponto, para tentar preservar e salvar ao máximo esse menisco.